O sexto feirão de veículos é uma parceria com quase 10 concessionárias lá de Rondonópolis. A Domani se dispôs a fazer os testes drives nas cidades interioranas. Ontem foi aqui, hoje está sendo lá em Ouro Branco. E algumas outras concessionárias também estão indo nas cidades do interior, ali mais próximas de Rondonópolis, para fazer o esquenta mesmo do feirão. Mas essa é a nossa sexta edição, ela vem aí com a novidade da taxa, que está sendo a partir de 0,69. É a partir, porque aí tem outras taxas diferenciadas, de acordo com o score do associado ou do não associado. Então, é muito importante saber que participam tanto associados, quanto pessoas que não possuem conta, que nunca tiveram relacionamento. Nós vamos ter uma ferramenta, a partir de quinta-feira, disponível em todas as agências Credsul, que a gente vai conseguir verificar se a pessoa, mesmo não sendo associada, conseguiria financiar o veículo. E só depois ela precisará abrir a conta. Então, assim, é bem importante que as pessoas saibam que não é necessário ser associado para poder fazer sua simulação. Muito importante também que a simulação tenha que ser feita dentro dos três dias do feirão. Então, o feirão acontece dia 7, dia 8 e dia 9. O feirão físico em si acontece na agência de Rondonópolis, da Vila Aurora, ali na Fernando Correia, no estacionamento. Mas todas as agências estão participando do feirão. Então, você pode vir na agência, a partir de quinta-feira, fazer a sua simulação, entrar em contato com o vendedor por telefone, se você já tiver visto o carro, e deixar aprovado o teu orçamento. Você não precisa pegar o carro no mesmo momento. Você pode ir na outra semana, finalizar. O importante é que fique no sistema aprovado. Esses três dias são para aprovar a proposta. Porque, senão, você não vai conseguir o acesso à mesma taxa que você vai conseguir nesses três dias. Então, não precise ir lá. Pode vir direto na agência. Quem quiser ir prestigiar lá e fazer a proposta lá em Rondonópolis também pode. E eu convido toda a população de Itiquira para estar prestigiando o feirão lá em Rondonópolis ou vindo na agência fazer a sua simulação sem compromisso. Porque o fato de você simular e aprovar, você não tem o compromisso de comprar o carro, mas você já garante a sua taxa. Porque aí nós vamos ter um prazo para poder entregar os carros, fazer o faturamento, toda essa parte burocrática. Então, eu agradeço a quem veio ontem para fazer os testes drives da Jeep. E convido quem quiser ir nas concessionárias já. Ah, eu posso ir lá hoje fazer um teste drive, já escolher o carro? Pode, não tem problema nenhum. E na quinta-feira, a partir de quinta, a gente vai conseguir fazer os orçamentos e deixar as propostas aprovadas.